Aqui, taxa anual de juros simples, deve-se aplicar um capital para que ao final de 20 meses o seu valor seja triplicado. Então, aqui a gente está trabalhando com juros simples, tá? Então, primeira coisa, né? Vamos pegar os dados importantes aí. Ao final de 20 meses, então esse daqui é o tempo, certo? 20 meses. Aqui, taxa anual, ou seja, a taxa que eu quero descobrir é uma taxa anual. Juros simples, né? Vou trabalhar aí nos juros simples. Há um capital para... Então, ele não disse qual capital, né? Então, eu vou chamar o capital somente de C. E ele quer que o seu valor seja triplicado, ou seja, o montante ao final dessa operação, ele tem que ser o triplo do capital inicial, ou seja, 3 vezes C, o seu capital, tá bom? E a fórmula de juros simples é M igual a C, 1 mais I vezes T, certo? Juros compostos, o T é fora do parênteses, elevado, certo? Juros simples é o T multiplicando ali o I, tá? Ah, eu vou depois fazer com o J-City, né? Que eu sei que muita gente gosta de J-City quando está trabalhando com juros simples. Vou fazer dos dois, tá? Bem, meu primeiro problema aqui é que o tempo e a taxa não estão com a mesma periodicidade. O tempo está em meses e a taxa está em anual. Então, eu vou transformar primeiro esse meu tempo em um tempo anual. Então, para eu transformar os meses em anos, eu tenho que dividir por 12, né? Por exemplo, se fossem 12 meses, isso daria 1 ano, que seria 12 dividido por 12, que vai dar 1. Se fossem 24 meses, 24 dividido por 12 dá 2, ou seja, 2 anos. Como aqui são 20 meses, é meio estranho, mas eu vou fazer 20 sobre 12. E aí eu tenho o tempo aqui em anos, certo? Fica estranho, mas vocês vão ver que vai dar direitinho, tá? Então, eu transformei mês em ano dividindo por 12. E agora eu vou usar esses valores na minha fórmula, que está aqui. E encontrar a taxa, certo? Vamos lá. Então, o montante, que é 3C, vai ser igual ao capital, que é C. 1 mais I, a taxa que eu quero descobrir, vezes o tempo, que é 20 sobre 12, que agora está anual. Esse C que está aqui, eu vou passar para a direita dividindo. Então, eu vou ficar com 3C sobre C, igual a 1 mais 20I sobre 12. Certo? Tirei parênteses, que eu não preciso mais, porque o C foi para o outro lado. Esse C com esse C vai embora. Então, vai sobrar somente o 3 aqui, né? À esquerda. Esse 1, vou passar para o outro lado, menos 1, igual a 20I sobre 12. Certo? Vou pegar aqui para o lado. 3 menos 1, né? Vai dar 2. Igual a 20I sobre 12. Certo? O que eu faço agora para descobrir o I? Multiplico cruzado. Esse 2 aqui é o número inteiro, é 2 sobre 1. Então, eu vou ter aqui 24, igual a 20I. Ou seja, 24 sobre 20 é igual a I. O que eu posso fazer? Eu posso dividir por 2, né? Em cima e embaixo, para simplificar a minha vida. Então, eu vou ter I igual a 12 sobre 10. Certo? Dividir por 2 em cima e embaixo. Como a taxa a gente vai transformar em porcentagem, o que a gente faz? A gente já multiplica por 10. Por quê? Porque uma porcentagem é uma fração com o denominador 100. Certo? Então, quando eu multiplicar por 10, o meu denominador vai ficar 100. Em cima vai dar 12 vezes 10, que é 120. Ou seja, quase que eu cubro ali com a câmera. 120%. Então, a solução, 120%. Letra D de data. Se eu quisesse fazer esse mesmo problema com o J-City, né? Que eu sei que muita gente gosta de J-City, o que eu teria que tomar cuidado? O tempo seria o mesmo, 20 sobre 12. 20 sobre 12. Eu não trabalharia com montante. Eu trabalharia agora com juros. Certo? Se eu quero que o meu dinheiro triplique, eu quero que o meu juros seja o dobro do capital inicial. Esse é o cuidado que a gente deveria ter. É o dobro do capital inicial. Então, quando eu for aplicar o J-City, essa seria a diferença. Ao invés de trabalhar com 3, eu trabalharia com 2C. C vezes I, vezes 20 sobre 12. E você vai ver que vai dar a mesmíssima coisa. Aí é preferência, né? Como você prefere resolver. O C com C vai cortar. Eu vou ter com 2, 20I sobre 12. Nem preciso fazer, porque a partir daqui é a mesma coisa que a gente tinha aqui. Tá? Mesmíssima coisa. E aí resolve do mesmo jeito. E ia dar 120 da mesma forma. Tá? Então, se você trabalhar com o J-City, ou essa forma aqui que é fundamental aí de juros simples, você vai chegar no mesmo resultado. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí